É só ritmada, segura só pancada, sabe quem é não porra, é o funk da quebrada Didiore, mandava ela, desse jeito é mano, já falaram né Baile na comunidade onde eu cresci, as que ignorava hoje vem de sorrisinho Mas como já dizia, não se paga com a mesma moeda Só me negaram atenção, mas só de ódio vou tacar o panela Ai que engraçado que é, tô com várias mulheres, tô com várias mulheres Tô com o pano que me deu, mas eu sou Série A e ninguém vai botar um A.V. Ai que engraçado que é Mulheres com diferente gosto, quer instigar os garoto Entra e sai do meu palácio, escolhe qual tu quer E paquitante crubista, tá de austronave na pista Modelo V8, o caimã que atrai as mulher Sabe que não é mundo perfeito, descontrole da dose com gelo Sua ficha caiu depois que a balinha começou a pegar efeito Os moleque aqui é resumo, e pra vir elas vem arrumada Só tubarão gigante, cenário do funk e o pior que ela sabe que vai dar de graça E o pior que ela sabe que vai dar de graça Na quebrada o som em brasa, chama dos foguetinas Agora nóis tá chefe, quem negou até quebrou a cara Pega a meiota azul, eu vou roncar pra tu Esse é o salvão, brusê calcada e vai tomar no gul A quebrada o som em brasa, chama dos foguetinas Agora nóis tá chefe, quem negou até quebrou a cara Pega a meiota azul, eu vou roncar pra tu Esse é o salvão, brusê calcada e vai tomar no gul É desse jeito mesmo Já sabe né Ali na comunidade onde eu cresci As que ignorava hoje vem de sorrir Mas como já dizia, não se paga com a mesma moeda Só me negar atenção, mas só de ódio Ali na comunidade onde eu cresci As que ignorava hoje vem de sorrir Mas como já dizia, não se paga com a mesma moeda Só me negar atenção, mas só de ódio Vou tacar o panela Eu vou tacar Ave Maria, tinha que ser o senhoria Sabe quem é não, pô? É o funk da quebrada E foguete não tem ré Tchau! 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 Tchau!